Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje, a gente vai aprender como fazer o deploy da nossa aplicação Angular em produção utilizando o serviço de hospedagem do Firebase, que é gratuito. Na última aula, a gente fez o build de produção, a gente gerou aqui todos os arquivos dentro do diretório dist. E o que nós vamos fazer nessa aula é pegar todos esses arquivos e fazer o deploy em produção utilizando o serviço do Firebase, nesse caso, apenas o serviço de hosting, que é o serviço de hospedagem e também que é gratuito. Então, aqui eu já tenho aberto o Firebase, vocês podem acessar o Firebase com o firebase.google.com. O que eu gosto do Firebase é que você pode iniciar utilizando uma conta gratuita e sem precisar de fornecer informações de cartão de crédito. Então, você pode fazer o login com a sua conta do Gmail e aqui tem todas as informações que nós precisamos utilizar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o CLI do Firebase. Nesse caso, você pode vir aqui, ó, Firebase CLI, a gente tem aqui as informações. Basicamente, é fazer um npm install-g Firebase-tools. Lembrando que se você estiver utilizando o Linux ou Mac, talvez pode ser necessário você utilizar o sudo na frente para ter acesso como admin. Depois que você instala o Firebase-tools, eu já tenho aqui instalado também, se eu executar aqui o Firebase, deixa eu puxar um pouco mais para cima, eu vou apenas colocar aqui Firebase, esse comando vai estar funcionando e aqui tem todos os comandos que você pode utilizar. Depois que você instalou o Firebase-tools, a gente vai fazer o Firebase-login. Então, aqui, Firebase-login. Vai perguntar se você quer reportar informações para Google, que são aquelas informações anônimas, você pode escolher sim ou não. Vai abrir essa tela, você pode escolher alguma conta sua do Google para poder logar com o Firebase. Depois vem para essa tela, para você dar permissões para o Firebase acessar a sua conta. O Firebase foi feito o login e a gente pode fechar essa janela. E assim que a gente faz o login, a gente vai ver uma tela como essa, dizendo que a gente está logado. Depois que a gente estiver logado, a gente pode criar os nossos projetos e começar a utilizar isso em qualquer projeto. No nosso caso, vai ser um projeto Angular. Voltando aqui para a tela do Firebase, a gente vai para o console. E aqui no console, a gente pode criar um projeto novo. Então, a gente vai vir aqui em adicionar projeto. A gente vai dar um nome para o nosso projeto. Nesse caso, o nome precisa ser único. Então, o nome que eu entrar aqui, vocês não vão conseguir entrar aí onde vocês estão. O que vocês podem fazer é criar um curso Angular e o nome de vocês aí para teste. Com isso, a gente vai continuar. Aqui, você vai escolher os seus produtos. Se você quiser, colocar o Google Analytics também. No nosso caso, não vai ser necessário. E a gente vai criar o projeto. O projeto foi criado, a gente pode continuar. E aqui, a gente tem todas as informações. Nessa barra aqui do lado, a gente consegue ver a parte de autenticação, banco de dados, se você quiser utilizar. E também a parte aqui de hosting, que é o que nós vamos utilizar. O plano gratuito dá a opção, se eu não me engano, de 10 ou 50 gigas. Você pode ver aqui também todos os detalhes dos planos. Então, aqui o plano gratuito, que é esse que a gente está, que é o plano Spark. Na parte de hospedagem, a gente pode armazenar 1 giga. Uma aplicação Angular tem alguns megas apenas. E a gente pode transferir 10 gigas por mês. O que é bastante coisa. Então, dá para a gente brincar aqui bastante com esse plano gratuito. Vamos, então, inicializar o nosso projeto. Eu vou minimizar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Lembrando que a gente já fez o login. Então, aqui, Firebase init, para poder inicializar as configurações desse projeto. Aqui, primeiro, nós vamos escolher quais são as funcionalidades que nós queremos habilitar para esse projeto. Nesse caso, eu quero apenas o hosting. Então, venho aqui em hosting e vou apertar a barra de espaço. Se você quiser selecionar outros, como o Realtime Database, ou também o Firestore, ou as Functions para desenvolvimento serverless, ou Storage para poder você guardar arquivos e etc., pode também. No nosso caso, vai ser apenas o hosting. Então, vou apertar Enter para continuar. Se eu quero criar um projeto novo, ou então escolher um projeto existente. No caso, a gente já criou o projeto existente. Então, a gente vai escolher o projeto. Nesse caso, é o curso Angular Loiane. O que eu quero utilizar como diretório público? Nesse caso, a gente vai pegar o que está dentro do requests HTTP. Então, aqui, eu vou colocar dist barra requests e depois HTTP. Essa informação, se a gente quiser, depois dá para também modificar depois que gerar o arquivo de configuração. A segunda pergunta é se a gente quer utilizar como single page application. Sim. Então, vou botar aqui um Y de sim, porque Angular é single page application. E nesse caso, se a gente quer sobrescrever o arquivo index.html que está aqui, porque esse arquivo já existe. Vou escolher que não, porque a gente não quer colocar mais nada do Firebase aqui, apenas o nosso arquivo do Angular. Com isso, vai gerar dois arquivos de configuração. Um que é o Firebase.RC e o Firebase.json. Então, aqui, a gente pode ver também na parte do Git que gerou esses dois arquivos. Aqui, o Firebase.json, que é o dist requests HTTP. Então, ele vai ignorar o node modules, caso tenha, porque essa é uma aplicação estática. E a gente também vai reescrever qualquer rota de volta para index.html, porque é uma aplicação single page application. E depois, também, tem quais são os projetos. Nesse caso, o nome do projeto é o curso Angular Loiane. Agora que nós temos aqui o nosso projeto inicializado, eu vou limpar aqui novamente, nós vamos fazer o deploy. Como que nós vamos fazer o deploy? Primeiro, lembrando que você tem que gerar, rodar o npm run build ou ng build traço traço prod para gerar aqui essa pasta do dist requests HTTP. Então, vai gerar todos esses arquivos, são os arquivos que vão ser feitos o deploy lá no Firebase. E depois, o que a gente vai vir aqui é fazer um Firebase deploy. Se você tiver functions, regras, outras coisas do Firebase também, quando você faz um Firebase deploy, é feito tudo. No caso, a gente só tem a parte de hosting, só vai ser feito o upload aqui dos arquivos de hosting. Aqui, a gente pode ver que fez o deploy de 20 arquivos. Depois que foi feito o deploy, ele gerou aqui esse .firebase. A gente pode ver aqui nessa parte de hosting, basicamente é uma lista de todos os arquivos que foram feitos upload. E depois disso, também, a última mensagem é um link para a gente poder acessar o nosso projeto. Aqui, o curso angularloiane.firebaseapp.com. De dentro do Visual Studio Code, você pode apertar o Ctrl e acessar o link. Então, vou acessar o link, ok, vou permitir acessar o link, e vai abrir aqui o requests HTTP. Então, o nosso projeto agora está rodando em produção. A gente pode vir aqui e tentar fazer a pesquisa por Angular, e a busca funciona. Lembrando que, nesse caso, apenas o pesquisa reativa vai funcionar, o upload de arquivo e o cursos não vai funcionar, porque vai dar erro. No caso do cursos, a gente utilizou um banco de dados JSON local, e no upload de arquivo, a gente utilizou um Node.js, que a gente não fez o deploy. Então, busca reativa aqui, funcionando, e o nosso projeto também rodando em produção. O que nós fizemos na aula de hoje foi o passo a passo manual, utilizando o Firebase CLI. Na próxima aula, a gente vai refazer esses passos com atalhos que existem dentro do Angular CLI. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!